Também foi por disparos de arma de fogo que um homem foi assassinado no fim de semana na região Nordeste Mineira. A ação criminosa foi registrada no distrito de Mairinque, que é na zona rural de Carlos Chagas. E quem vai contar sobre isso é o Fantoni Peço. É, Fantoni, a violência tá pra todo lado. Tá na cidade, tá na zona rural, tá nos vilarejos, tá nos distritos. Você vai contar pra gente de Carlos Chagas. Muito bem, Nicomédias. Esse homicídio aconteceu na comunidade de Mairinque, na zona rural de Carlos Chagas. A polícia militar identificou a vítima como Marcos Vinícius Rodrigues dos Santos, de 24 anos. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo. Um script que é bem conhecido, é muito conhecido das ocorrências policiais de homicídio. Dois cidadãos armados, encapuzados em uma motocicleta, se aproximaram da vítima e abriram fogo. Em seguida, eles fugiram pela avenida principal lá da comunidade de Mairinque. Não se sabe se eles foram em direção a Carlos Chagas ou se eles foram em direção a Nanuque. A polícia não conseguiu identificar essa característica da fuga. Os parentes não souberam informar quem ou por que alguém ou quem são as pessoas interessadas na morte do Marcos Vinícius Rodrigues dos Santos, de 24 anos. Esse crime agora vai ficar sob a investigação da polícia civil de Nanuque. E o detalhe é que o Marcos Vinícius, ele recentemente, ele foi arrolado num inquérito que apura um outro crime que aconteceu na cidade, na comunidade de Mairinque. Mas não se sabe também se o fato dele ter sido chamado à delegacia para prestar depoimentos a respeito desse crime que aconteceu lá na comunidade de Mairinque, se tem relação com a morte dele. Vai ficar a cargo agora da polícia para poder esclarecer. E Nicomédius, vamos colocar o Curió para cantar. Diz que denúncia 181, 181-90-97. O dispositivo que a pessoa quiser utilizar é importante porque a informação é importante, a identidade da pessoa não, para identificar aqui quem são as pessoas e por que tiraram a vida do Marcos Vinícius Nicomédius. É, crime após crime, né, Fantônio? Um crime chamando outro, um envolvimento chamando outro.